Hoje vamos falar sobre a trajetória dos 15 anos de implementação do programa Saúde na Escola no Brasil, utilizando como base o artigo publicado na revista Saúde em Debate em novembro de 2022. Lembrando que isso é um estímulo para a gente estar sempre buscando fontes de conhecimento, de informações confiáveis, os artigos científicos, e o link desse artigo segue abaixo, depois você poderá ler ele na íntegra. Então, vamos lá! Para começar, o programa Saúde na Escola foi instituído em 2007 pelo decreto presidencial interministerial. Na verdade, é um projeto, uma ação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, com o objetivo de promover a saúde e a prevenção de doenças de crianças, adolescentes e jovens, com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes nessa rede pública de ensino. O artigo utilizou como material e método a análise documental e o estudo ecológico dos dados secundários nos sistemas de informação da APS, da Atenção Primária e Saúde, utilizando os dados de 2007 a 2021. Foi realizado o tratamento dos dados utilizando os softwares Microsoft Excel e Statistical Package for the Social Science SPSS e o georreferenciamento, pelo QGIS. Durante esse período, o programa Saúde na Escola sofreu mudanças nos critérios de adesão e também nas políticas envolvidas. Mas se a gente citar as mudanças no critério de adesão, a gente vai ver até no reflexo que teve quanto ao número de municípios participantes. Em 2008, o critério para o município participar desse programa, ele deveria ter 100% de cobertura de SF e DEB menor ou igual a 2,69 e os municípios deveriam ser participantes do outro programa, o programa Mais Educação. Se a gente for ver, não faz muito sentido a gente restringir tanto, porque se a atenção básica, na verdade, ela não está tão bem estruturada, na verdade, aí que ela merece mesmo os seus esforços para melhorar. Em 2009, esses critérios foram amenizados, foi exigido apenas 70% de cobertura da Estratégia Saúde da Família e o IDEB menor ou igual a 3,1. Mas a gente teve uma grande mudança, principalmente em 2017, em que passou a ser contabilizado ciclos de 2 anos. A cada 2 anos seria feita essa avaliação e avaliação dos critérios de adesão, em que todos os municípios poderiam, podem aderir ao programa na época desde que eles tivessem a adesão de 50% das escolas prioritárias. Ou seja, o município tem X escolas, ele deveria obrigatoriamente aderir a metade dessas escolas que estavam no critério de como escolas prioritárias. Houve essa mudança aí pelo decreto em 2017. Hoje, esses municípios, mesmo aderindo menos que 50%, eles podem aderir, participar do programa Saúde na Escola do PSE. Porém, ele só pode pactuar um número igual de escolas se esse número for menor. Ou seja, 50%, 10 escolas prioritárias. Então, ele só pode 10 escolas não prioritárias. Mas se ele aderir 50%, ele pode aderir uma quantidade maior de escolas não prioritárias. As ações, eles são basicamente 12 ações. A gente pode setar por alto algumas das ações, como combate ao mosquito, a GESGIPTE, promoção de práticas corporais, atividades físicas, prevenção de uso de álcool, tabaco, drogas, cultura e promoção da cultura de paz, prevenção das violências, identificação dos educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, promoção e avaliação em saúde bucal e aplicação tópica de flúor. Eu sou suspeito, sou cirurgião dentista e eu vejo a importância dessas ações realizadas nas escolas. Também são realizadas verificação e atualização de situação vacinal, grande importância, promoção da saúde alimentar, promoção da saúde aditiva, direito sexual e reprodutivo, prevenção de STs e AIDS e promoção da saúde ocular. São 12, como eu falei. Só que devido a pandemia, em 2021, foi acrescido mais uma temática a ser trabalhada, que é a prevenção ao Covid-19 nas escolas. A gente vê aí os mapas que o autor nos coloca da evolução. Essas faixas cinzas, mais escuras, são os municípios que aderiram ao programa durante os anos. Começando a partir de 2018, a gente vê que em 2012 já está bem pigmentado o mapa do Brasil. Ou seja, várias escolas já aderiram. Em 2013, a gente teve um grande salto no número de escolas. Olha só como mudou a quantidade de escolas aderidas. Olha só como mudou o mapa. Se a gente for ver em 2013, em 2021, em 2022, a gente vê que teve adesão de quase todos os municípios. Grande parte dos municípios. Mas a gente vê bastante manchas brancas aí, que são municípios não aderidos, principalmente na região sudeste do Brasil. Onde, se a gente for ver, é onde concentra-se a maior riqueza, produção econômica do nosso país. Mas é onde tem a menor taxa de adesão ao programa de saúde na escola. O resultado do ciclo do PSN em 2029 foi um recorde. Em que 5.429 municípios, cerca de 97% dos municípios brasileiros aderiram ao programa. Sendo que 7.389 escolas e 23 milhões de alunos aderiram ao programa. Então, você vê a abrangência do programa Saúde Indica de Escola. É um programa nacional que abrange mais de 23 milhões de estudantes, de educandos, aí na rede pública de ensino. Aí, o autor coloca a análise de repasses, né? A gente vê um aumento do repasse, principalmente a partir de 2017. E também a gente tem que levar em consideração que, devido à crescente adesão dos municípios. Então, quantos mais municípios aderidos, mais escolas aderidas, maior o número do repasse. Mas esse repasse não é tão grande assim, né? Como a gente pensa. O repasse individual município, aí, seguindo o decreto de 2017, o município que aderir entre 1 a 600 crianças, ele vai receber um repasse de aproximadamente 5.600 reais. Se após esses 600 alunos, estudantes, ele aderir um número ainda maior, de 1.000 a 800 alunos a mais, ele vai ganhar 1.000 reais por esses 800 alunos, né? Então, 800, 800, 800, então vai sendo acrescido, né? Não valor tão, não valor, na verdade, tão representativo, assim, né? Então, mas pode fazer uma diferença aí nas políticas realizadas nos municípios, principalmente os municípios com menor estrutura, né? Aí a gente vê a evolução das atividades realizadas de 2014 a 2021. A gente observa uma crescente, um aumento aí, né? Até 2019, tanto em número de atividades realizadas como no número de participantes, sendo que em 2020 teve uma brusca queda, aí devido à pandemia, né? Onde as escolas estavam praticamente fechadas ou na modalidade virtual de ensino, remota de ensino. Em 2021, iniciou-se aí uma retomada das atividades do programa Saúde na escola. O autor coloca aí como consideração final, então, a importância, né? Desse programa para o Brasil, né? Sendo que o programa Saúde na escola, ele alcança 97% do território nacional, né? Como citado anteriormente aí. Demonstra aí a potência do trabalho em promoção da saúde a partir da concepção ampliada de saúde e de educação integral, em que são consideradas todos os aspectos da saúde. Isso o autor coloca, né? A gente sabe que, na prática, nem sempre essa visão ampliada, ela é realmente alcançada, né? Mas aí, se você gostou desse artigo, a gente está baseando, na verdade, em um artigo científico, publicado em novembro de 2022. Esse tema de programa Saúde na escola é muito extenso, mas a gente vê contativamente aí o crescimento de adesão desses municípios, das atividades e da importância, da potencialidade desse programa nas políticas públicas de saúde. Você pode acompanhar o artigo, abrir o artigo aí no link abaixo, e se você gostou desse tipo de resumo de artigo, você pode mandar seu comentário, que à medida que a gente for achando artigos interessantes, a gente vai estar compartilhando aí com vocês. Então, forte abraço!